Música Tá vendo aquele flash que anima a Cade ali no chão atrás? Cuidado com essas imagenzinhas aí Pra não ficar tipo na frente Tá, é o seguinte, esse bicho Ele vai mirar numa pessoa e dar uma cabeçada A gente tem que entrar na frente pra dar sol A grande coisa, número 1, ele vai ter um cast Alguém interrompe rápido Porque quanto mais ele casta, mais ele dá dano E aí eventualmente ele pula, bate e vai dar dano em todo mundo E vai aparecer umas orbs Toda vez que você encosta nessa orbs A gente tem que pegar, porque ela vai pro boss Entendeu? A primeira orbs tem que pegar de cara Porque a gente vai ficar relativamente forte por causa dos milícias Mas cada orbs que pega explode Então não pode pegar todos ao mesmo tempo Eu não sei como que tá na mítica regular Espera 10 segundos que é o burst e a gente mata ele Tem um power field no pool? Sim Espera aí Shadowf Pode ir Ops, tirei o pet É isso aí Tem que passar logo quanto antes Sai, sai Vem aqui pra frente, gente Da sol Isso Atenção, Shadowf Aí já já ele vai dar um negócio e vocês vão ter que sair de perto aí Porque senão vai sair uma orbs do lado Sai, sai, sai de perto Sai, sai, sai Pega aí Shadowf, pega aí, pega a sua orbs Não, calma, 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 para, 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 para Eu pego esses aqui O dano tá, tipo, inútil Tá bom Pelo menos não apareceu Aí isso aí tem que cancelar rápido Pra não buffar o boss Deixa eu ver se funciona Funciona Fica na frente Você pode ficar lá atrás, Jorn A gente quem tá solto Se você ficar pra frente fica mais difícil Pra gente tá solto E é isso Nossa, achei que esse aqui tinha sido difícil Dá pra você trazer Pera aí, ó Traz pra perto daquele negócio ali O Anima Cage e o Karsha E mata o Vercir, por favor Vai Ó, também esse Anima Drain aí Mata o Vercir ali Mata o Vercir ali Ó, tá vendo? Agora a gente recebeu 15% de dano 15% de dano Mata esse cara normal Vai Tem que matar a Adi perto dali Perto do... Ah, é o String Under, certo Basicamente o boss vai invocar um Adi A gente precisa matar o Adi ultra rápido Ok? E aí vão ter duas coisas na sala Uma perto da parede da direita E uma perto da parede da esquerda Que roda um mais um Indo pra esquerda ou pra direita Vocês vão ver Você vai trazer o boss pra trás E a gente vai tankar em um lado Vai Vem pra trás, vem pra trás Pode vir Não instaca o Lillier ali, por favor O Adi Vai pro outro lado agora Vai passar o negócio Agora vai pra perto Onde acabou de passar Você volta A gente é pro Verciona Isso, fica aqui Quando passar do outro lado A gente vai pro outro lado Vai pressionar o Adi Isso, vai pro outro lado Olha o Adi ali Vai passar o ar Vou tentar o negócio Mas eu vou puto Vou tentar o negócio Agora vai pro outro lado Agora volto pra cá Isso, vai pro outro lado Vai ficar ligado no Adi Se o Flore e o Turtle E o Saykhart Vai passar o nosso Pln Agora E não droga. E fica jogado pela sala, tá? Só não pega muita que você vai roubar de outras pessoas. Se você pegar 5, você fica imune. Mas tem que ter um roubado. Vai. Pega o roubado aí, parado, mano. Guarda a roupa aí. Minha paciência está usando o Zid. A luta, João. Vai lá. Pega a bolinha. Mesmo aqui. E aí, tchau. E aí é só. Eu vou botar mais. Eu vou botar aí, por favor. E aí, só. E aí, só. Vou botar aí. E aí, só tá bom. Ah, tipo. Jarn, vai pegar isso, pega essa direita, eu vou sair de perto pra você pegar as... mais fácil Nossa, não tem nenhuma perda Vou dar perda Eu vou te adotar agora, isso, isso ai dói, eu usei a cooldown se fosse você te adotar A única que é a intertank é a iron strike, quando ela solta ela realmente quer te matar Porque tem os bosses que não quer te matar, ela quer Não, eu senti Ela quer mesmo Aí é o seguinte, quando o boss for dar a skill gigantesca dele tem que soltar e todo mundo ficar dentro, é só isso Vai, usa Muito certo, aí vai fazer exatamente a mesma coisa quando for o boss em si Cara, aqui desvia tudo vermelho, aí ele vai se teletransportar pra um dos cansa sala e aí você, o charge usa Igual que, ah peraí, igual que aconteceu agora porra, tá? Aí me dá power infusion, deixa o boss parado e go Vai É, ele tem É, ele é anti... conden, né? Tá bom as escrutas, agora que eu percebi Olha lá, essa área vermelha ai, ó Vão ter várias Aqui, fica longe Já já ele vai, vai, saca aqui Vai, saca aqui E solta, solta, opa Saca nos caixas Isso Agora diferente aí Vai jogar de novo, espero Nossa, Felipe Vai, usa aqui a canela Vou roubar a bolha toda Você para? Cara, esse melhor ela tá morrendo É, isso que eu quero perguntar, acho que ela deve chegar no 50% Você ainda vai poder subir É Tem blur? Com contrario 4 E 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 O que é o Master's Wrath?